Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E hoje eu vim aqui fazer o vídeo bem esperado. O pessoal me pediu um monte, né? Muita gente pediu esse vídeo. E até pra que a minha família possa participar também. Eu sei que eles... eu tô longe, né? Do pessoal, então eles não me veem todos os dias. O que eu tento fazer é sempre posto a foto da barriguinha. Tô sempre mostrando pra eles como é que tá o bebê. E... pra que eles possam acompanhar, né? Manda foto da ultra, manda foto... eu mando vídeo que a gente fez no hospital. Com a enfermeira mostrando, né? O batimento do coração e tal. Então eu fiz tudo isso e mandei pra família. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês. Como eu sou muito esquecida, eu anotei aqui todos os detalhes que eu quero falar com vocês. Tá? Então, vamos lá. Eu tô com 18 semanas e sim, nós estávamos planejando um bebê. Antes de fazer 30 anos, eu não pensava em ter filhos. Claro que eu sempre me imaginei mãe, sempre quis ter filhos, mas eu não sabia quando. Eu dizia, ah é, nós vamos ter sim. Ah é, não sei quando, mas ainda não tá na hora, não tá na hora. Quando for a hora eu vou saber. E muita gente começava a pressionar, né? Nossa, você vai fazer 30? Você não tem um bebê ainda? Como assim? Nossa, e que você já não faz logo uma criança? Gente, você tá ficando velha. E eu acho isso um saco. Não faça isso. Se você que tá me ouvindo neste momento, se pegou fazendo isso com alguém, não faça mais. Porque é feio, né? Irrita, te deixa ansioso. E eu fiquei muito ansiosa, ficava me perguntando, será que eu tenho que fazer? Mas eu preciso ter um filho agora? Mas nesse momento eu não quero, eu tô curtindo o meu casamento, eu tô me dedicando no trabalho. Não era uma coisa que eu planejava. Não queria ainda. Não que eu não quisesse filhos, mas é que naquele momento não era o meu momento. E quando eu fiz 30 anos, nós fomos ao Brasil, deixa eu só tirar o barulho aqui, pro meu aniversário, eu acho que vocês já viram as fotos lá no Instagram, que eu coloquei a roupa de Alice no País das Maravilhas, foi uma festa fantasia. E eu queria aproveitar, me divertir. E naquele dia eu sabia que a partir desse aniversário, sabe, alguma coisa ia mudar na nossa família. Eu já tava começando a sentir... Acho que engraçado assim, quando a gente foi pro Brasil, no avião, eu conheci uma moça que tava com um bebezinho, ela falando que ele era bilingue e tal. E todas as crianças que eu via, eu começava a me emocionar, sabe? Eu ficava, ai, que coisa mais fofinha, eu quero um. E o Dio ficou achando engraçado, né? Ele falou, você nunca quis um. Eu falei, mas agora eu acho que eu quero um. E ele falou assim, você acha que você quer ou você tem certeza? Eu falei, não sei ainda. E aí a gente ficou nessa, decidindo, né? Vamos pensar, vamos decidir, se, né? Não é só um pouco de falha. Mas eu acho que você vai saber quando você tá pronta, no momento certo pra você. Cada um tem um momento certo. Eu senti que era o momento certo pra mim. E graças a Deus foi o mesmo momento do Dio, porque quando a gente sentou pra conversar sobre isso, ele topou. Ele falou, ah, eu acho que tá na hora. A gente já vai fazer três anos de casado. Então vamos começar a tentar. E é isso que a gente quer mesmo. E vamos tentar sem, né? Sem problema, sem estresse. Vamos devagar. E se não der, não deu. E no outro mês a gente tenta de novo. E foi legal. O que eu fazia pra aliviar o estresse? Porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E todo mês, né? Que eu achava que dava e a minha situação chegava. Eu não contei pras pessoas que eu tava tentando. Porque eu queria que fosse um momento só meu e do Dio. Então as pessoas não sabiam. Ninguém da minha família, ninguém da família dele. Ninguém sabia disso. Mas todo momento que a menstruação vinha, eu ficava super frustrada, assim, né? Tipo, triste, me sentindo mal. O que eu acho que é normal até. Mas aí o que eu fazia é... A gente comemorava. Tomava uma taça de vinho e falava, tá bom, esse mês eu ainda posso tomar uma taça de vinho. Vou fazer o meu cabelo, vou pintar o cabelo. Que depois de engravidar, não vou poder mais fazer por um tempo. E aí eu fazia isso, assim. Me dava um treat, né? Ia no salão, fazia o cabelo, fazia as unhas. Tomava uma taça de vinho, fazia algumas coisas que eu... Comia sushi, né? Fazia umas coisas que eu não ia poder fazer se eu estivesse grávida. Pra compensar o estresse. E aí no outro mês a mesma coisa. Eu... Ah, acho que eu tô grávida, acho que eu tô grávida. A menstruação vinha e eu fiquei arrasada. Fiquei triste. Aí tudo bem. A gente falou, vamos receber. Então vamos parar de tentar de propósito. Relaxa. Eu também tava estressada com o trabalho. Eu fui promovida. E com promoção você ganha, né? Um monte de coisa pra fazer. Muito mais responsabilidade. E... Tava estressada. Eu não tava conseguindo pensar em... Em nada disso. Em planejar, em fazer filho. E no dia que eu queria, o Diogo tava cansado. No dia que ele queria, eu não queria. E aí eu falei, quer saber, vamos esquecer isso. Vamos passear. Vamos ficar de férias. Aí a gente queria decidir pra onde a gente ia. E o Diogo comprou passagem surpresa pro Brasil em setembro. Foi a coisa mais linda que ele fez pra mim. Eu achei que a gente ia pra Turquia. Pra ficar só nós dois, né? Num um vez dois, sei lá. E curtir os dois. Mas eu acho que ele fez completamente o contrário de propósito, né? Pra que eu não pensasse em beber. Pra que eu não pensasse em... Né? Em tentativas de... A gente foi pra perto da família. Foi curtir. Foi brincar. Foi dançar com eles. E ele disse pra mim. Se a gente, né? Se você engravidar, você vai ficar um tempo sem ir lá. Então eu acho que esse é o momento certo de ir. E quando ele comprou, me contou. Eu fiquei muito feliz. E... Porque eu não sabia antes, né? E a gente decidiu fazer uma surpresa pra família também. A gente chegou lá de surpresa. Ninguém sabia que a gente ia. Algumas pessoas sabiam. Não sei se vazou. Eu acho que vazou. Mas outras pessoas não sabiam. O que foi muito legal. Aí a gente chegou lá. Curtiu. Aproveitou com a família. Relaxou. Não tava nem pensando em... Ah, vamos fazer um bebê aqui na casa da minha mãe. Que não era a intenção. Tipo, aqui no Brasil não era. A gente nem... Ah, sabe como? Quando a gente voltar, a gente volta na rotina de tentar. Por enquanto a gente vai curtir. E aí, quando nós voltamos... No aeroporto, a minha tia Verônica me deu um beijo. Me entregou um ursinho de pelúcia. Que não é esse. Esse foi o que o Diogo comprou de Natal. Pro bebezinho. Mas é um outro que tá lá no outro quarto. Que vai enfeitar o quarto do bebê. E ela me entregou e falou. Eu tenho certeza que você já tá levando um bebê. Eu fiquei, assim, surpresa, né? Porque ela não sabia que eu tava tentando. E nem eu sabia que eu realmente tava trazendo, né? A sementinha do meu bebezinho tava comigo. Não tinha ideia nenhuma. E aí nós voltamos. E esperamos, né? E nada, nada aconteceu. E como todos os outros meses, eu senti muita cólica. Muita cólica. Minha dor nos seios. Tudo normal. Como se eu fosse, né? A menstruação fosse vir. Dor de cabeça. Tudo isso. Eu falei, quer saber? Eu vou relaxar. Não vou me preocupar. Tudo bem. Deixa pra lá. A gente tenta outro dia, outro mês. A gente nem tava tentando mesmo. E eu e o Diogo, a gente foi pra Vinópolis. Aqui em Londres. Eu até faço um vídeo depois falando só de Vinópolis pra vocês. Que é o máximo. E a gente vai aprender sobre vinhos e queijos e tal. E foi experimentar todas essas coisas. E eu tinha certeza absoluta que no dia seguinte, no dia que a menstruação tivesse que vir, ela viria porque eu tava com muita cólica. Mais que o normal. E seria, né? Mais um mês com não boas notícias. Aí nós fomos lá. Tomamos vinho. Fizemos tudo o que a gente quis fazer. E voltamos pra casa. No dia seguinte, a menstruação desceu. E como eu tava muito ansiosa, acho que de madrugada eu fiz um teste. Mas não quis esperar. Joguei na lixeira. Falei, ah, deu negativo. Joguei fora. De manhã eu olhei lá na lixeira, né? Porque aqui a gente... A lixeira daqui, você não põe lixo, lixo. Papel higiênico e tal. Essas coisas vão no sanitário. Você só joga mesmo caixinhas. É um lixo mais higiênico, assim, né? Caixinha ou o exame, né? Que não dá pra tacar lá dentro do sanitário. Porque não vai descer. Então é pra isso. Aí eu abri lá pra tirar as coisas e eu vi que tava com dois risquinhos. Aí eu falei, não, será que é positivo? Aí eu falei com o Joe. Eu falei, Joe, eu acho que deu positivo. Ele falou, não, sabe o que que é? Esses testes, depois de 12 horas, eles não funcionam mais. Na caixa diz pra não acreditar no teste. Então, nós... Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Aguenta comigo aí, amigos. Aí eu falei, então vamos fazer outro teste. Aí eu comprei um outro teste simplesinho de farmácia. Ficou branco, assim, não deu nada. Nem que sim, nem que não. Falei, ah, que droga! Aí eu fui lá fazer outro, deu que não. Assim, nem que sim, nem que não. Ficou branco. Falei, gente, isso tá com defeito. E era muito tarde já da noite. Aí o Joe falou, espera no dia seguinte a gente compra um teste. Compra aquele mais caro da Clear Blue. Que vem com uma... É digital e vai te dizer exatamente. Não é só o risquinho. Aí no dia seguinte eu... Eu tinha que estar numa reunião muito cedo pro trabalho. Muito cedo. Não dava pra passar na farmácia antes. Fui pro trabalho, assim, super ansiosa. Querendo que desse a hora do almoço pra eu sair correndo na farmácia. E foi o que eu fiz. Corri lá, comprei o Clear Blue. Fui no shopping mesmo, sabe? Fui lá no banheiro do shopping. Nem queria, não tava nem com vontade de fazer xixi. E fiz. E na hora eu tirei a foto pro Joe. Tava lá dizendo que eu tava grávida de duas a três semanas. Então foi a maior felicidade, assim. Eu fiquei muito feliz. Eu chorava, eu gritava. Eu não sei se as pessoas estavam entendendo por quê. Aí eu liguei pro Joe, contei pra ele. E a gente quis guardar isso só pra gente por um tempo. Então a gente guardou por umas semaninhas. Pra gente, assim, tipo, vamos guardar. Porque aqui na Inglaterra, eu não sei, eu não lembro como é que era no Brasil. Eu acho que a minha família contava, assim, imediatamente. Mas aqui a cultura deles é diferente. Eles não contam imediatamente. Eles esperam até a 12ª semana, no mínimo, pra falar pras pessoas. Até por conta de perder o bebê, né? Tem um monte de coisa, um monte de superstição. Mas eu não esperei, não por superstição, porque eu não sou supersticiosa. Eu acredito que meu bebê é uma bênção. Foi Deus que me deu. E se algo acontecesse, teria sido a vontade de Deus. E eu teria... Eu sou adulta, eu tenho que me preparar pra todas as coisas. Mas eu queria um tempo, assim, meio do Joe, pra curtir a nossa novidade, sabe? Pra curtir o nosso plano e falar Ai, que legal, sabe? Mas Deus abençoe a gente. A gente tem um bebê. E que máximo? Como é que vai ser? Como é que a gente vai contar? E a gente não tava acreditando nisso ainda, sabe? A gente tava... Como que vai ser? Como eu tava tentando antes, eu já vinha tomando ácido fólico. Esqueci de pegar a caixinha com as vitaminas pra mostrar, mas tudo bem. Eu mostro num outro vídeo. Comecei a tomar já ácido fólico, que os médicos disseram que era legal começar a tomar. E... Mas aí, quando eu soube que eu tava grávida, eu fui ao médico imediatamente. E eles receitaram aquelas... Um multivitamínico, assim, que pra grávida... Nem lembro o nome agora, mas eu tomei... Tô tomando ainda, né? Nem precisava mais, mas eu continuo tomando. Me faz sentir bem. Fico mais disposta e não faz mal nenhum em continuar tomando. E... O que mais? O que mais? O que mais? Eu falei que é como que a gente descobriu. Falei do remédio, tá vendo, gente? Cabeça de grávida é assim. Eu esqueço de todos os detalhes. Aí tem que anotar. É... Aí a gente esperou um pouquinho pra contar. Com sete semanas, eu ainda tava sentindo muita, muita cólica. E... Cólica e dor de cabeça, mas era só isso. Aí a gente foi e contou pro médico. Falei, olha, eu tô preocupada porque eu tô com cólica. Tá doendo muito e eu não sei o que tá acontecendo. A gente tá com medo e tem como você investigar. Aí ele falou, então amanhã de manhã você vai pro hospital e faz uma ultra. Aqui na Inglaterra, normalmente, a primeira ultra só é oferecida pras grávidas com 12 semanas. E a segunda com 20 semanas. Então a primeira só com 12. Eu tive uma com 7 porque a gente foi antes conversar com o médico. E explicou pra ele, né, que eu tava com cólica, que eu tava com muita dor e... Tava achando estranho. Ele falou, olha, pode ser normal, né, pode ser o útero, né, expandindo e criando mais espaço. Mas... É normal que você tenha cólica, mas vamos checar. E isso que eu tô falando com vocês é o NHS. É o sistema, né, nacional... É o sistema público. Público aqui da Inglaterra. Seria o seu INPS aí. O atendimento, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Quando você... Quando você descobre que ele tá grávida e recebe a visita da midwife, que é isso que acontece. Com 12 semanas, você vai fazer uma ultra, né, eles te enviam um convite pra você ir pro hospital, fazer a ultrassonografia. E a midwife vem na sua casa. A midwife é uma enfermeira, né, uma parteira, ela é especializada. E aqui na Inglaterra elas são muito respeitadas. Eu sei que quando... Algumas pessoas no Brasil me perguntam, ah, mas você não vê o médico no seu pré-natal? Você vê uma enfermeira? Sim, eu vejo a enfermeira e as midwives, elas são muito conceituadas. Elas que participam, elas que fazem todo o parto. A menos que você precise de uma intervenção cirúrgica, mas o médico fica por lá também. E aí, assim, ela veio aqui em casa, fez todos os exames, fez exame de sangue na minha casa no domingo. Acredite se quiser, eu não acreditei. Ela perguntou, quanto que é o melhor dia pra você? Você tem fogo no domingo? Eu falei, ah, eu tenho. E é ótimo, né, porque de outro eu tava em casa, então foi bom. Aí ela veio, fez exame de sangue, fez exame de urina e me cadastrou pra um cartãozinho assim. Eu vou cobrir só as minhas informações. Mas é um cartãozinho assim, com NHS, e aí meu nome, até quando que é válido e tal. E com esse cartãozinho eu não pago por nenhum medicamento na farmácia, não pago pra fazer nenhum exame, né, se eu quiser, eu dentista, não pago por isso também. Então, dentista é de graça pra mim e remédio também. Pra quem que eu contei primeiro? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, era uma decisão esperar um pouco mais. Não por mim, porque por mim eu contaria pra todo mundo, mas o Joe é pai, né, obviamente. E na concepção dele eu queria respeitar a opinião dele também, e ele queria que esperasse um pouco mais. Só pra saber se tava tudo bem com o bebê. Então, depois dessa ultra de sete semanas, que a gente descobriu que tava tudo bem, o bebê tava crescendo no lugar direitinho, tava tudo certo, ele falou, ok, agora eu tô relaxada, a gente pode ir contar. Aí eu liguei pra minha irmã, e queria contar pra ela primeiro, porque ela tava orando por isso. Ela tinha me dito, né, ela tava numa fase triste, um dia triste, ela falou, ah, acho que a gente vai dar muito certo, né, não sei, não fui chamada na entrevista, e eu tenho orado pra você ter um bebê e tal. E aí, engraçado que depois ela foi chamada na entrevista, depois disso. Mas aí, como ela não sabia ainda, né, ela tava meio tristinha. Aí, eu contei pra ela, falei, o que você pediu pra Deus nas suas orações? Ela falou, ah, isso, 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 e que você engravidasse. Falei, ah, então esse aí Deus respondeu. Aí mostrei o teste de farmácia pra ela, e ela ficou, ó, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada. Ela chorava, ela ria, ficava assim. Eu falei, não conta pra mamãe ainda, deixa que eu quero contar, porque eu quero que seja especial. Porque quando você mora longe, né, você precisa fazer cada detalhe, cada coisa muito especial. Precisa fazer com que as pessoas que estejam lá, estejam envolvidas também. Pra que elas não se sintam, né, de lado, assim, ah, foi morar longe, não conta nada, não deixa a gente participar. E eu e o Joe, a gente quer que as pessoas participem de tudo. E aí, depois eu contei pra minha mãe, e eu e o Joe contou pra mãe dele e pro pai dele. E acho que foi isso, essas pessoas sabiam. Aí, depois, nós contamos pro restante da família. Fomos ligando pra todo mundo e contando pra todo mundo, e que foi muito legal. As pessoas aqui também esperam tempo pra contar no trabalho. Então, depois de 12, acho que há 15 semanas, eles contam, né, depois que eu tenho 3 meses que eles contam. Eu contei um pouquinho antes, assim, porque eu... as pessoas gostam muito de mim lá. E eu queria que eles soubessem, assim, que se eu tivesse me sentindo mal, se eu precisasse sentar, ou se eu, né, não fosse trabalhar. Até agora, eu continuo trabalhando, né, não liguei doente, né, não pedi pra ficar de folga por causa disso. Mas na minha cabeça, era se eu passasse mal, se alguma coisa acontecesse, eles precisavam saber o que tava acontecendo comigo. E eu contei, recebi o apoio de todo mundo, e tá todo mundo muito alegre. Muito pelo contrário, tá sendo muito mimada no trabalho, né, as meninas mimam, trazem doce, chocolate. Agora eu tenho que parar, porque eu não posso ir comendo doce, chocolate, eu tenho que cuidar do meu peso. A Midway, toda vez que ela vem aqui, ela pesa, ela faz exame de sangue, ela faz exame de urina, e me diz, assim, quais são os riscos, né, como é que eu tô, se eu tô em alto risco, baixo risco. Graças a Deus tá tudo certo, a gente já fez a segunda outra. Olha, gente, eu fui pulando tudo aqui, mas vocês me perguntam, tá? Se eu esqueci alguma coisa, deixa aqui embaixo. Aí com 12 semanas, que seria a primeira outra de todo mundo, foi a minha segunda, e que eles investigam, assim, se o bebê tem síndrome de Down, ou se tem algum outro problema, eles querem saber, né, todos os riscos. Aí você faz a outra, faz o exame de sangue, e... faz urina também? Não. Só a outra exame de sangue. E depois eles te mandam uma carta, que é uma carta confidencial, na sua casa, te dizendo qual que é o risco. Graças a Deus, nosso bebê tá ótimo, não tem problema nenhum, e o resultado deu tudo certinho. Eu levei um susto, assim, porque no dia seguinte eles me ligaram, pedindo pra voltar no hospital pra repetir o exame, porque alguém tinha perdido uma amostra. E aí eu fiquei, né, por quê? Por quê que eu tenho que ir lá? Uma coisa aconteceu! E aí elas explicaram, não, foi irresponsabilidade aqui de uma menina, não sei nem por que eles me contaram isso, que ela é nova, ela começou a trabalhar, e ela não sabe onde enfiou o exame, e aí agora você vai ter que repetir. Eu falei, ah, tá bom, já tô aqui, vamos lá. Aí fez outro exame de sangue. E deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. Ahn, o que mais? O que mais? O que mais? Os sintomas, que algumas pessoas me perguntaram o que eu senti. Nos primeiros meses, gente, era normal, normal. Primeiro e segundo mês, era como se eu não estivesse grávida, assim, eu tava ótima, tava até preocupada, porque a pessoa começa a vomitar, e eu não tava vomitando. Os livros que a gente tava lendo começavam a falar, ah, porque a pessoa começou com enjoo e tal. E eu não tava sentindo isso, falei de, oh, será que isso é normal, que eu não tô passando mal? Porque eu queria tá passando mal, eu queria tá me sentindo, tipo, ah, grávida. E eu tava ótima, tipo, eu tava bem, tava normal. A única coisa que eu tava sentindo era muita cólica, dor nos seios e dor de cabeça, que parecia que era cólica menstrual, que todo mês eu tenho esse tipo de cólica. Aí, a insônia. Eu já tinha insônia antes, mas agravou. Não conseguia dormir por um tempão, e era um saco. E aí eu contava carneirinho, nada, né, conversava com as pessoas, nada. E brincava com joguinho no celular, o que é pior, porque aí você não dorme. Então, não faço mais isso. Mas agora, graças a Deus, eu vou ter a dormir direito. Aí, o que mais? Na terceiro mês, aí sim, eu comecei a me sentir enjoada. Aí já fiquei mais felizinha, né, falei, ah, tô enjoando, assim, ah, com náusea. Legal, né, tamo caminhando. Mas ainda tava felizinha, porque eu pensei, pô, que sortuda que eu sou, né, Nem vomitei, tem gente que nem passa mal, né, isso vai acontecer comigo, vai ser assim. Eu comecei a vomitar muito, tipo, tipo aqueles filmes de exorcista, sabe, tipo, ah. E aí eu fiquei desesperada, porque eu odeio vomitar. Eu odeio, odeio. Tipo, tem gente que é tranquilona, né, ah, tá, vamos lá. Eu odeio, aí eu chorava, ficava, ah. Aí na terceira vez que isso aconteceu, eu falei, tá bom, vambora. Aí já prendi o cabelo e já que tem que fazer, vamos fazer. E horrível, horrível. Tipo, teve algumas vezes, assim, que eu não conseguia esperar, não dava tempo de correr pro banheiro, sabe. Eu tava no mercado, mercado era um dos piores lugares pra mim. Porque eu tava no mercado com o Joe e aí eu sentia cheiro de comida congelada, ou fruta fresca, ou sei lá o quê. E aí eu corria pro banheiro. Num dia, não deu tempo e eu tive que vomitar lá no mercado mesmo. Joe pegou uma sacolinha, assim, e eu fui vomitar na sacolinha, no cantinho. Só que a sacolinha tava furada e aí sujou tudo e eu nunca mais fui no mercado. Porque eu fiquei morrendo de vergonha. Aí fui num casamento, tava me sentindo melhorzinha. Falei, ah, tô ótima, vamos pra um casamento. É toda chique, bonitona. Acho que vocês viram uma foto no Instagram que eu coloquei com vestido preto, de renda e tal. Toda felizinha, assim, de salto alto, pá, me sentindo, né, hot mama. Cheguei lá, cheiro de comida também, fritura, batata frita, sei lá o quê. Comecei a querer vomitar e só deu tempo de ir pro jardim do casamento. Graças a Deus, não vomitei na festa. Vomitei no estacionamento todo, vomitei na minha calça, na roupa do Joe, na minha calça, na minha calça. Olha, mas foi uma vergonha, mas horrível. Aí eu falei, ah, não quero mais sair de casa, eu quero ficar trancada aqui perto do banheiro. Horrível, horrível. Horrível, aí melhorou, graças a Deus, agora com quatro meses, passou. Eu ainda sinto enjoadinha, assim, com cheiro de comida e tal, mas passou. É... O que mais? Agora, né, o que que eu tenho? Eu tenho dor nas costas, né, dor na lombar. De vez em quando eu sinto uma cólicazinha, mas eu acho que é o corpo mesmo, né, se preparando e moldando pro bebê. E o bebê tá crescendo. E o meu nariz sangrou. Quando eu fiz quatro meses, o nariz sangrou. E aí eu fiquei, gente, coisa estranha. Eu nunca tive sangramento de nariz, mas é porque o fluxo, né, de sangue tá maior e é normal. Aí, uma coisa bacana daqui é... Essa midwife que me acompanha, vem aqui em casa e tal, eu tenho o celular dela aqui e a qualquer momento que eu precisar, eu mando um recadinho e ela responde. Então, tudo que eu falei, né, tudo que eu passei mal, tudo que eu escrevia pra ela, tipo, isso é normal. E ela na mesma hora respondia, independente do dia ou da hora, sabe. Eu lembro que eu... Caiu um troço na minha cabeça e eu escrevi pra ela. Falei, vem cá, posso tomar remédio? Como é que é e tal? E ela me atendeu em todos os momentos. Eu não consigo imaginar isso no INPS do Brasil, você mandando, né, uma mensagem de texto pra enfermeira e ela te responder a qualquer hora. E estando pronta pra te atender, vir na sua casa ou mandar alguém pra te ver. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com isso, assim, fiquei muito feliz. Inclusive, o exame de sangue, aquele que eu falei que pediram pra repetir, quando mandaram uma carta, eu queria saber por que que mandaram uma carta pedindo pra eu voltar no hospital. Aí eu liguei, 8 horas da noite pro hospital, e eles me pediram o meu número. E eu dei um numerozinho, né, da minha inscrição. E a enfermeira leu o teste pra mim. Ela falou, olha, tudo ótimo, seu sangue tá ótimo, você não tem dinheiro. diabetes, você não tá com taxa de açúcar, tá tudo certo aqui com você. A gente só tá pedindo porque tem uma coisa que não deu pra ler, mas, assim, não é nada que seja preocupante, não. Falei, caramba, que coisa bacana, né? Fiquei sem surpresa e fiquei feliz. Eu sei que algumas pessoas comentam de algumas coisas negativas, né, experiências que tiveram, mas comigo, graças a Deus, até agora tem sido só a coisa boa. Quando você descobre que você tá grávida aqui no hospital, eles te dão essa pasta e mandam fazer o cartãozinho que eu falei com vocês. Então essa pasta tem toda a sua história aqui, né, tem seu peso, tem todas as visitas, todos os exames, se a sua mãe teve algum problema na gravidez, problemas de família, tudo, tudo sobre você, tudo vai nessa pasta aqui. Então quando você chegar no hospital, qualquer pessoa que estiver lá vai pegar a pasta e vai saber tudo sobre você. Não é como no Brasil que você tem o parto com o mesmo médico, o cara que te acompanhou, que é quem tiver no momento que vai ser. Mas eu conto isso pra vocês nos próximos vídeos, no Diário de Gravidez 2, tá bom? Eu tô contando agora com 18 semanas. De repente, quando eu terminar o segundo trimestre, eu conto pra vocês um pouco mais. Aí falei, né, o que a Midway faz, controla o seu peso. Meu peso tá ótimo, não engordei muito. Só a barriga mesmo, né, que tá aparecendo agora. O que eu tô amando, eu tô apaixonada pelas curvas novas. No começo, né, tava meio mais ou menos, mas agora o corpo continua magrinho assim, de costas. Nem parece que eu tô grávida, mas dá pra ver a barriga assim de frente e é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo, amo. Aí eu tô tirando várias fotos, tô fazendo um monte de videozinhos, porque eu quero guardar de recordação que eu tô apaixonada. Apaixonada. Tô achando lindo! Ah tá, eu tô achando lindo agora, tá? Porque até os três meses a minha pele estava seca. Não adiantava colocar a melhor base, a melhor corretiva, a pele estava horrível, estava seca. O cabelo estava grosso, estava frizzy e estava horrível. Juro, estava muito estranho. Eu fazia prancha e ele arrebentava, ele não tinha esse brilho que ele tem agora. Estava muito estranho, as unhas quebravam, estava tudo muito esquisito. Muito esquisito mesmo, sabe? Estava me sentindo, é, não tô legal, não tô bonita, não tô bem. Aí passaram os três meses e agora eu tô me sentindo mais feliz, né? Tô sentindo que o cabelo cresceu. Cresceu bastante, eu achei que ficou mais forte. É, tô tentando não pintar. Eu sei que agora eu já até poderia. Aí eu decidi só dar uma tonalizada nas pontinhas pra tirar o amarelo, mas não quis pintar e vou deixar crescer. E aí depois eu decido o que que eu faço. Se eu corto, se eu, não sei, se eu pinto, se eu, não sei lá. Por enquanto tá aí, vai ficando assim. Aí eu ainda tô usando as minhas roupas de Andes. Meu tamanho aqui era 10 e continua 10, que é 38, 40 do Brasil. Eu já queria descer, né, pro 8. Mas como eu engravidei, eu decidi, né, decidi. Não posso fazer dieta, né, não posso tentar emagrecer nesse momento. Mas, assim, 10 é ótimo, mas eu queria um pouquinho menos, eu queria ficar com 8. Aí, graças a Deus, eu ainda tô no 10. Tá tudo no 10. Minha roupa tá no 10, minha casa tá no 10, tá tudo certo. Só que os botões não fecham. Então a calça entra, a perfeita do quadril. É só o botão mesmo que não fecha mais, porque a barriga tá bem pontudinha, assim. Aí eu vi num site que tem umas coisas que você põe um elástico, né, pra aumentar a calça. Mas eu não conseguia comprar ainda. O que eu fiz foi comprar algumas leggings, assim, comprei leggings. E quero comprar um ou dois jeans de maternidade. Que tem aquele elástico, assim, em cima. Que dá pra usar, né, por toda a gravidez. E até depois, nas próximas, eu posso colocar numa caixa, guardar e reusar esses jeans pra isso. Mas é, por enquanto eu tô usando as roupas. A única coisa que eu tive que comprar foram os sutiãs de maternidade. Porque os meus sutiãs, eles estavam apertando, né, machucavam muito. Inclusive, na hora de dormir, eles todos tinham ferro, assim, embaixo de sustentação. E tava machucando muito. Um dia eu percebi que tava tudo roxo embaixo. Porque o ferro já tava pressionando, talvez, as glândulas. E aí, eu não sei. Aí eu tive que trocar. Eu fui na Madacare. E eu sei que algumas lojas aqui, eles fazem isso. Eles medem e tal. E aí você pode comprar sutiãs que tem um clipzinho, né. Que você tira pra amamentar. E esse é ótimo. Eu tô me sentindo super confortável. Eu comprei uns dois ou três pra dormir. Essas foram três pra dormir, assim, mais molinho e tal. De elástico, que é confortável. E uns três pra poder sair e tal. Então, eles são mais bonitos, assim. Até parecem de... Que tem ferro, mas não tem ferro pra não machucar. Mas são confortáveis também. E dá pra tirar. Com um botãozinho. Tem um botãozinho aqui. Então, foi isso que eu comprei, assim, pra mim e legging. Mas o resto eu tô usando umas blusinhas, assim. Tipo, batinha. Umas blusas mais larguinhas. E uma dica pras mamães é... Tem vestido que você usava, dá pra colocar com legging. Outro dia eu fui numa festa e coloquei um vestido que minha mãe me deu. Um verde. Com legging e um blazer preto. Então, ficou super fofo, assim. Ficou super bonitinho. Mas eu tava reaproveitando os meus vestidos que eu já tinha. E que eu não queria desfazer. Aqui, alguém me perguntou se eu tive desejo, assim, se eu sentia enjoada com alguma coisa. Tinha uma época da minha vida que eu não podia sentir cheiro de frango, peixe e brócoli. Se eu sentia cheiro dessas três coisas, se eu imaginasse eu visse alguém cozinhando, eu passava mal. Engraçado, né? Só de pensar, eu fiquei meio enjoada. Mas agora eu como normal, eu posso cozinhar, eu posso ver, eu não passo mais mal. Mas antes eu comecei a passar mal com isso. Muito doido. Coisa muito louca. Não tinha vontade de comer nada esquisito. Mas eu acordava de madrugada pensando... Paçoca. Hum, queria tanto comer uma paçoca. Agora eu não tenho paçoca. Aí, comentei com uma amiga minha, Vânia, que mora aqui. Falei, Vânia, onde é que você consegue comprar produto brasileiro? Eu tô desesperada pra comer uma paçoca. Aí, beijo, Vânia. Muito obrigada pelo carinho. Ela foi lá em Londres e comprou paçoca e Maria Mole. Não, e Mariola. E trouxe pra mim. Fiquei muito feliz. Muito feliz. E o bebê te agradece, viu, amiga? Que a gente tá muito feliz. Então aí matou a minha vontade de comer Mariola. Ou então, um dia eu acordava e pensava... Hum, queria comer pirão de banana. Ou pirão de peixe. Sério. Aí eu queria comer essas coisas assim. Tipo, hum, quero feijoada. E algumas coisas dava pra fazer, outras coisas infelizmente não dava. Tipo, ah, quero comer caipirinha. Ou, quero tomar caipirinha. Não ia tomar álcool. Mas o tio achou margarita sem álcool no mercado. E aí o gostinho era parecido, assim. E aí trouxe pra mim e eu fingia que era meu drink. E aí ele comprou um vinho sem álcool. Todas essas coisas pra eu ficar feliz. Cerveja sem álcool eu tomei uma um dia pra ficar mais contentinha. Aí me deu vontade de comer uns trapos azedos. Tipo, eu nunca liguei pra coisa azeda. Nunca gostei muito de coisa azeda. Mas, depois de engravidei, me deu vontade de comer. Tipo, tomar suco de limão, comer kiwi, comer... O que mais que eu notei aqui? É, foi isso, assim. Suco de limão, kiwi, tangerina, laranja. Eu queria muito coisa cítrica. E comecei a comer mais... Frutinhas mais azedinhas também. Vai entender. Aí o humor alterou, né? Tinha uns dias que eu ficava... Ah, eu tô muito cansada. Meu cabelo tá horrível. E aí tinha dias que eu tava tipo... Yeah, vamos lá. Vamos fazer tudo. Vamos fazer todas as coisas do mundo num dia só. E aí o Joe ficava... Nossa, o que tá acontecendo com você? Você tá muito esquisita. Tati. Amor, te amo. Tá, obrigada. Ele é muito fofo, assim. Ele fazia todas as coisas. Eu chegava do trabalho, tinha jantar pronto, porque eu não podia sentir o cheiro da comida. Tinha a casa arrumada, porque ele não queria que eu fizesse esforço. E buscava no trabalho todos os dias. Aí tinha flores, tinha sobremesa. Todos os dias ele fazia isso. Aí preparava banheira, sabe? Colocava lá a banheira com os produtos da Lush. E eu toda mimadinha, né? Falei, vou fazer um bebê por ano. Mas é, obrigada, amor. Obrigada. Tá? Aí, agora que eu tô bem, a gente mima ele. Eu bebezinho, a gente cuida do papai. O que mais? Acho que eu falei tudo, né? Se eu esqueci alguma coisa, me contem. Na última visita com a midwife, ela convidou a gente pra ir no hospital. Eu moro aqui do lado do hospital. O hospital onde o Joe nasceu. Mas tem uma diferença e eu vou contando pra vocês depois, tá bom? Como é que funciona. Só que esse aqui, eles só fazem parto normal. E no outro hospital, que é o Stockman de Ville, eles fazem parto normal com as parteiras. Mas, se alguma emergência acontecer, se você precisar, já tem tudo pronto pra você lá, pra fazer uma cesárea, pra te dar uma anestesia, o que você precisar. Aqui, se você estiver tentando aqui, tiver que fazer uma cesárea de emergência, eles vão te colocar num avião. Pode colocar numa ambulância. E são 40 minutos até o outro hospital. Então, a gente ainda tá decidindo o que a gente quer pra nossa vida. Se a gente quer tentar aqui, se a gente já quer ir direto pra lá. Porque aqui é lindo, o hospital é maravilhoso. Tem aquela banheira, parto na água. E, né, que é um sonho que a gente tem visto e tem pensado na possibilidade. Né, é diferente, assim, do outro. O outro presta o hospital. Esse aqui é mais um lugar, você fica com o seu marido e as enfermeiras vêm. Você faz o seu tempo. É um parto mais natural. Eu não sei. Não sei como é que vai ser. E eu vou contando pra vocês à medida que as coisas forem acontecendo. Tá bom? Então, é isso. Aí, a gente foi no hospital. Nós vimos tudo. E eu vou contando pra vocês depois o que a gente vai decidir, o que a gente vai fazer. Porque a gente ainda não sabe de nada. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe o sexo. Nós temos alguns nomes. Mas se você tiver sugestão de nomes e se você acha que é menino ou menina, escreve aqui embaixo pra mim. Porque eu quero saber. Daqui a duas semaninhas eu posto um vídeo contando pra vocês. Tá bom? A minha irmã tá lá super animada, preparando uma gender review party. E que ela quer preparar pra contar pra família. Então, óbvio, né? Que ela vai ser a primeira a saber. Pra poder fazer a surpresa e preparar tudo. Mas eu conto pra vocês. Deixo lá no blog também ideias. E posso postar ideias de festas, né? De chá de revelação e tudo isso. Tá bom? Você coloca pra mim se você acha que é menino ou menina. E você me conta os nomes que vocês querem sugerir. Tá bom? E eu vou parando por aqui então. E semana que vem eu gravo mais vídeos. Então, esse canal vai ter dois vídeos por semana. Tá bom? Mas de bebê eu vou gravar daqui a um tempinho então. Daqui a umas três semanas. Assim que eu souber o sexo, eu faço um vídeo de gender review. E mostro pra vocês as fotos e tudo. E as roupinhas. E as coisas que a gente for comprar. Não a medida que a gente for comprar. E no próximo vídeo eu mostro as roupinhas. Conto o sexo pra vocês. Então eu vou fechando aqui o vídeo. Mostrando pra vocês o meu pequeno. Coisa mais linda da mamãe. Não sei se vai dar pra ver direito aí no vídeo. Mas olha esse nariz. Olha esse nariz lindo. Empinado. Igual o do papai. Coisa mais linda. Então é isso. Deixa aqui embaixo pra mim nos seus comentários. Se você acha que é menino ou menina. E se você quer sugerir um nome pra mim. Tá bom? Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.